Eu vou tentar o Sand agora Mas aí amanhã vai abrir o Super Estádio Eu vou tentar subir um pouco o Spike pra ver o que dá Porque o mapa é bom pra ele, né? Uhum Ai? Acabou Não sei se vai dar muito bom não, porque O mapa é bom pra ele, mas ao mesmo tempo é bom pros counters dele Os counters, né? O que a Supercell precisa pôr no Spike pra ele ficar forte, mano? O que? Hum... Cara, é difícil falar, sei lá Adicionar mais dano não, né? Colocar mais vida, aumentar a velocidade de movimento, o que? Talvez um pouco de mais vida Acho que o tiro dele ia carregar um pouquinho mais rápido também Mais rápido, né? Hum Eu não sei Poderia vir também quebrado Se mudar de uma coisa dessa Tem que saber muito bem equilibrar o bagulho, né, mano? Ai! Uhum Galera, mais essa partida A gente chega nos 800 com o Sand, tá? Ih, joguei a Anubi aqui pra me defender Nossa, tô com fome, cara Cheguei daquele momento nem nada O Zéuzão tá fazendo a limpa aí nos caras Boa, alquimista Falando, mano, eu que editei o Dudinho Como é que eu tô copiando o cara, entendeu? Por isso que ele fala Ele... Mas é mesmo, não tem... Véi, entre a gente não tem o que copiar não, família É, eu já também postei out já desse modelo aí, véi Pegada dos gringos Pegada dos gringos Entre a gente aqui não tem o que copiar não, véi É tudo um sucesso, véi Que dá bom pra um, pode dar bom pra todos, né? E eu vero muito que o Aldão aí também... Se der boa pra ele O Aldo merecia, né, véi Crescer o canal, mano Depois de tanto tempo na luta Ele tá com três canais, ele tá... Faz thumb, faz... Ele é muito focado, véi Né? Esforçado demais, mas tá doido Eu queria ter essa força de vontade dele Acho que se eu tivesse, eu estaria... Mio hoje em dia E a calma, e a calma dele Tranquilão Né? Nossa, é doido Mano, a Rosa tá, tipo assim... Freneticamente Ele tava fazendo tua thumb Eu disse, faz um thumb pra mim Ele, peraí que a bomba ali da água, sei lá, quebrou Aí lá vai ele pegar... A gente dá a bomba dentro dos filhos da água Não, o bichinho não tem tempo ruim, não, filho É doido Ele tava arrumando a... O tua thumb Cuidando dos bichos Tirando leite de dar febre do rato lá E aí, depois a thumb É doido, bichinho É engraçado, né, que sítio dele Onde você vai? Faz, tuzinho Nossa, a compu tá chata, hein, o Zeus Vou até colocar o vídeo que ele fez Mais parecido com o meu Vou colocar na minha comandade É mesmo, mano Dá essa força aí pra ele Porque o seu canal agora tá no hype beast, né? Hype beast É como o vídeo que ele fez é diferente dos que eu faço, né? Ontem, aí não deu tão bom Aí eu digo, não, já tô ligado já Como é que eu recupero isso aí? Aí, meu amigo, de hoje A bobo até o YouTube Né? Tá seguido rápido Quase, não falta mais O jeito que eu falei Sabe por que ele tá bonito? E aqui eu vou falar na live aqui, mas não vou falar nomes Sabe por que ele tá bonito? Gente que nunca falou comigo YouTube grande aí Sério, mano? E aí, cara, de burrito? Cê tá falando sério isso? 853, galera Subimos pro rank 27 Ele ia vir igual o louco Eu sabia Opa! Pequê! Que pesaça, pabilhas! É a viruletinha do Brown 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 Ah, lógico, né, meu amigo? Ele tem que ir pra captura, né, meu parceiro? Não compare, né, meu parceiro? É o que, Dino? A qualidade da tua live é melhor Com certeza Se eu quero um sandubal, é o Cadu Lógico, pai, não é que você deixe, não É doido, é, moleque Nossa, é melhor, né? Lembre-se Sai daqui, moleque, chato Vai, Zulz Vai, Zulz Morre Nós estamos tomando uma surra aqui já pra começá-lo, né? É, já tem que começar assim, Dino Já vamos começar apanhando que é pra começar bem Não, tem que começar bem, hein, português Ah, salve, baita, meu parceiro Take me now Bora, Feb Keep Bora, Billet Vai, Zulz, vai, Zulz, vai, moleque Boa Você tinha que fazer o que agora? Chegamos, opa, não chegamos a 9% ainda não Calma, calma, calma Opa, opa, calma, 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 Billet Vamos chegar a 900, galera Eu comecei essa live com o meu send no 700 E vamos chegar a 900, Rafael Poxa, aqui já era, filho Muito bom, galera, muito bom Quick de Belly, no máximo, e é ruim Olha que graça Rapaziada Chegamos a 900 Troféus Rank 28 Meus amigos Que maravilha Quem tem 3 fios, pai Quem tem 3 fios não tem dinheiro, não É, conta demais, pô Já você viu, início do meio Eu tava tão feliz Que eu ganhei 300 contos A mulher quebrou o celular E ativa o trânsito pra arrumar Olha o café do mundo Vai te fazer eu rir, cara Eu vou perder aqui, pô Ai, que merda Ai, meu Deus Tá tudo feliz, velho Caraca, eu já desci Eu já desci a ele Eu já desci o tempo Foi, mano, foi, foi Foi, mano, foi Foi, mano, foi Ai, meu Deus Ai, velho Não aguenta esse moleque, não Não dá, não 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 Tu não sabe dar maior, pô Em testa eu não te contei, não Vou botar aqui na live Mano, é o pior do que não Bom, vou botar aqui na live É Eu lembro que eu tava fazendo uma vaquinha pra comprar o computador É Aí chegou uma alma abençoada na minha vida E disse, ó Eu vou te dar tanto pra tu comprar o computador Só que eu tinha feito a vaquinha Boa, alquimista Aí tava... Caraca, velho Eu vou ficar com mil e tantos reais É o Clash O É o Clash O? É o Clipada Visualização pra mim É ele 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 Clipada 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 Era ele, era ele, moleque Olha lá Boa, meu garoto Tamo junto Clash O Clash O É, moleque Põe um cafezão aqui É Ai, caraca Ah, era o Juba que tava jogando com o Clash O? É Ó o Juba, rapaz Ó o Jubinha Ô Juba, agora estoura, hein, pai Jogando com o Clash O Agora cê estoura, moleque Fica putinha Na última partida, velho Ó os caras entregando Na última partida, você tá de sacanagem Ainda é possível Essa ali é citar não Cuidado Opa Boa Boa A gente mandou bloqueado Cê Bora de gol contra, família Não, sai, sai Você não vai pegar a bola não Sai daqui, Damo Toca aí, toca Toca aí, toca Toca, 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 toca Olha lá, que foi o Crack Mano, é trollar, meu filho Trollar Vou botar ele aqui na cal Pra ele xingar você tudo ao vivo Vem, entra aí, Meric Bora, vai ter treta, vai Treta ao vivo, Meric Vai Chama, chama Vou soltar o verbo Vou esplanar Vou esplanar Vem Vem na Exposed Vem na Exposed Vem na Exposed família Não, o que? Mortis, o que? Tá louco? Sai pra lá Sai deirinha, sai deirinha Tem que ser... É doido, né? Meu filho, aqui vai ser só triple de qualidade Não, para, para É horrível Tá doido? Que negócio de... Você não confia, né? Para Ai, meu Deus do céu